Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre a Disney que infelizmente aí parece que vai dobrar a aposta e seguir lacrando, pelo menos é o que afirma aí né cara o atual CEO da empresa, algumas pessoas estavam otimistas aí com o retorno de Bob Iger pra essa posição pro comando da empresa, mas parece infelizmente as coisas vão continuar na mesma eu fiz uma enquete aqui no canal inclusive que repercutiu muito bem, teve quase 8 mil votos aqui nessa enquete 7.8 mil votos, perguntando como é que a galera tava em relação aí a essa troca de CEOs né, com o retorno do Bob Iger eu perguntei aqui ó, com a troca de CEO ainda há esperança para a Disney e 27%, quase 30% aqui do público ainda estava otimista aí né cara, com o retorno do Bob Iger acreditando que isso poderia ter alguma mudança mas parece que agora com essa declaração e do CEO isso não vai acontecer é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, a gente vai ler juntos aqui essa matéria do site Bounty Into Comics que tá falando o seguinte, Bob Iger confirma que a Disney vai dobrar o conteúdo do Woke no caso é conteúdo lacrador tá, não podemos perder isso, simplesmente não podemos Bob Iger pode estar de volta ao comando da The Walt Disney Company mas se alguém pensou que seu retorno faria com que a empresa se afastasse da política de identidade divisória estaria redondamente enganado, no caso é a política identitária né, como a gente chama por aqui em uma reviravolta impressionante na semana passada, a The Walt Disney Company anunciou que com efeito imediato o ex-CEO Bob Iger estaria de volta ao seu antigo cargo substituindo o atual CEO Bob Chapek o conselho concluiu que à medida que a Disney embarca em um período cada vez mais complexo de transformação da indústria Bob Iger está em uma posição única para liderar a empresa nesse período crucial anunciou a atual presidente do conselho da Disney, Susan Arnold em um comunicado fornecido à mídia em 20 de novembro agradecemos a Bob Chapek por seu serviço à Disney ao longo de sua longa carreira incluindo a navegação da empresa nos desafios sem precedentes da crise sanitária né com seu retorno, todos, desde os funcionários da empresa até seus críticos estão ansiosos para conhecer os planos de Iger para a direção criativa da Disney principalmente no que diz respeito à produção de conteúdo woke né, conteúdo lacrador e durante uma sessão de perguntas e respostas interna realizada entre ele e os funcionários da Disney em 28 de novembro, o CEO confirmou que diversidade, inclusão e conteúdo LGTV Full HD+, vieram para ficar Iger abordaria o assunto em resposta a uma série de perguntas feitas a ele por seus funcionários conforme visto em vídeo obtido pelo jornalista independente Christopher Ruffell o CEO daria suas primeiras opiniões sobre o assunto após ser questionado se a Disney vai ou não ficar de fora de fazer declarações políticas durante sua gestão abre aspas aqui agora para o Iger e aqui é o momento importante né acho que há uma percepção equivocada sobre o que é a política aham, tá beleza, o pessoal não sabe o que é política Iger respondeu Iger acho que alguns dos assuntos que provaram ser controversos entre aspas o que se refere a Disney foram marcados como políticos e não acredito necessariamente que sejam não acho que quando você está contando histórias e tentando ser um bom cidadão do mundo isso seja político, afirmou, não é apenas como eu vejo isso cara, e assim, o que seria um bom cidadão do mundo na sua opinião? comenta já aqui nesse vídeo porque assim é claro que você querer ditar já o que é ser um bom cidadão do mundo já é um ato político em si e isso aqui cara ah mano, isso aqui é ridículo bom cidadão global, pera aí, eu tenho que falar sobre isso porque mano, é o que é ser um bom cidadão global e nós temos aqui uma empresa norte-americana querendo ditar ao mundo o que é ser um bom cidadão então assim, um bom cidadão para o norte-americano pode ser algo completamente diferente do bom cidadão indiano do bom cidadão de alguém do oriente médio ou aqui do Brasil nós vivemos países com diferentes culturas e essa percepção de bom cidadão é diferente, né cara em diferentes perspectivas então assim, isso aqui é engraçado também outro ponto importante que muito woke, né cara muito lacrador militante de Twitter bate palma para o que essas empresas estão fazendo hoje mas esses militantes criticam aí o imperialismo dos Estados Unidos o imperialismo norte-americano e tudo mais e o que é isso se não é uma visão imperialista do mundo, né cara porque os Estados Unidos quer ditar ao mundo o que é ser um bom cidadão dentro dos padrões dos Estados Unidos então isso aqui, na minha opinião, né cara é a Disney representando esse sentimento imperialista que eles têm, né cara não todos americanos, claro mas que uma elite americana tem de mundo, né cara enfim, continuando aqui gosto que a empresa seja envolvida em controvérsias ele então perguntou retoricamente à multidão claro que não, pode ser uma distração e pode ter um impacto negativo na empresa e na medida em que posso trabalhar para acalmar as coisas vou fazer isso, acrescentou o Iger mas acho importante colocar em perspectiva o que são alguns desses assuntos e não simplesmente rotulá-los como políticos mais tarde, quando questionado sobre sua posição sobre a situação não diga, no caso, uma lei, né cara que foi passada lá eu já fiz, já comentei sobre isso aqui em outros vídeos já expliquei se você não estiver sabendo aí só dá uma maratonada aqui no canal que você vai ficar por dentro o senhor explicaria bem, antes de tudo nossos funcionários LGTV são muito importantes para nós e nos preocupamos profundamente com eles isso é um dado adquirido, declarou em segundo lugar essa empresa conta histórias há 100 anos e essas histórias tiveram um impacto significativo e positivo no mundo sim, porque vocês não tentavam ditar ao mundo, né cara como o mundo deveria ser enfim penso no Pantera Negra no impacto que teve no mundo ou em um filme como Coco continuou o Iger eu poderia continuar e continuar como realmente mudamos o mundo para o bem deve continuar nossa o Pantera Negra salvou o mundo, né cara acabou o preconceito, tá acabou o taxismo no mundo aí porque o Pantera Negra foi um grande sucesso, tá pessoal não existe mais preconceito no mundo quando você conta histórias há um equilíbrio delicado disse ele você está falando para um público mas também é importante ouvir é importante ter respeito pelas pessoas que você está servindo e não ter desdém por elas é o que vocês fazem, né cara vocês desdenham aí de pessoas que não concordam com essa sua posição que não gostam do seu conteúdo isso aconteceu com Lightyear recentemente quem não gostou de Lightyear era dinossauro e isso foi o próprio ator aí, cara que estava no filme que afirmou isso chamando pessoas de idiotas de dinossauros de preconceituosos simplesmente por não gostarem de ver esse conteúdo em produções infantis quem não gostou de T-Hook também era incel era machitos era tóxico, etc enfim isso foi utilizado várias vezes aí por pessoas ligadas à Disney que atacaram, no caso os próprios fãs, né enfim, continuando para isso ele então admitiu disto não vamos fazer todo mundo feliz o tempo todo e não vamos tentar certamente não vamos diminuir nossos valores fundamentais para deixar todos felizes o tempo todo ele garantiu seus funcionários então é complicado e há um equilíbrio a certa altura lembrou o CEO eu disse fazemos o que acreditamos ser certo e então alguém me criticou quem é você para dizer o que é certo? quando você está em um trabalho como o meu ou é responsável por contar histórias você é pago para ter uma noção do que é certo concluiu Chaypek nem todo Chaypek? bem, eu acho que ele escreveu errado aqui é o Iger, né nem todo mundo vai concordar com você não é assim que o mundo é hoje em dia mas isso não significa que você deva parar de tentar fazer a coisa certa embora Iger pareça confiante em apostar no futuro da Disney em conteúdo acordado no caso o lacrador os recentes retornos de bilheteria da empresa devem lhe dar muitos motivos para fazer uma pausa no início deste ano depois de promover fortemente o filme com base na inclusão de um relacionamento LGTV Lightyear foi um fracasso de bilheteria arrecadando apenas 226 milhões de dólares em um orçamento de produção de 200 milhões de dólares uma perda estimada de mais de 100 milhões de dólares para a casa do rato o último filme de animação da empresa Strange World foi lançado antes do dia de ação de graças apenas para bombar nas bilheterias com uma arrecadação doméstica de apenas 18,6 milhões de dólares nas bilheterias domésticas com um orçamento de produção relatado entre 135 milhões e 180 milhões de dólares o que significa que o filme precisa faturar entre 335 milhões e 450 milhões para atingir o ponto de equilíbrio no caso é para não dar prejuízo para a empresa apesar de uma série de projetos de baixo desempenho da marca Disney a declaração de Iger deixa bem claro que eles não vão parar de promover diversidade e inclusão tão cedo mesmo que custe mais de nove dígitos cada vez que tentarem o meu ponto aqui no canal a minha crítica a Hollywood e basicamente todas as megacorporações atualmente é que tudo bem você pode sim colocar diversidade e inclusão nos seus produtos em seu tipo de conteúdo mas você não precisa fazer isso em toda a produção cara e isso que está deixando todo mundo de saco cheio porque tudo hoje é sobre isso tudo é sobre diversidade tudo é sobre inclusão e eles querem sim fazer uma manifestação política mas isso acaba prejudicando essa pauta que é na verdade uma pauta contra o preconceito né cara isso não contribui nada muito pelo contrário só gera mais atrito mais conflito entre pessoas enfim é isso né cara então para quem defende a diversidade você tem que ter diversidade no seu conteúdo então se você defende a diversidade mas quer colocar isso em todos os filmes você não defende exatamente a diversidade você defende um discurso político bem mas é isso pessoal essa foi a matéria de hoje agora eu quero saber o que vocês pensam disso tudo o que vocês acham aí da Disney querendo ensinar ao mundo o que é ser um bom cidadão global olha essa colocação foi bastante intrigante eu quero saber o que vocês pensam disso tudo vocês acham que a Disney vai continuar lacrando e que isso vai gerar mais prejuízo para a empresa enfim comenta a opinião de vocês que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais dá essa força aí para a gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mais o YouTube vai ajudar na distribuição então não saia daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza? então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu! Música 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 Música